Gente, o negócio é o seguinte, deixa eu ver se eu tô com tatu no nariz, não tô, a gente fala tatu, né, quando era criança assim, a mãe falava assim, vamos ver se tá com tatu no nariz nele, a gente fala que é cacaca, né, fala que tatu, mas não tô, tô olhando assim, não tô. Eu tava pensando numa coisa, eu quero muito um show do Roberto Carlos, muito, na verdade eu quero nos três, daí da verdade eu vou poder só em um, porque é 11, 12, 13 de setembro, sabe o que que eu tenho dia 12 de setembro? audiência, sabe por quê? Sabe por quê, ó, 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 tem audiência, eu não vou poder ver o meu rei nos três shows, porque eu tenho audiência, mas tá bom, não tem problema, um eu vou, porque a audiência é cedinho, é meio dia, uma hora parece, eu ó, vaso, mas olha, de verdade, Roberto Carlos, I love you, I love you, I love you, I love you, eu love o rei, não adianta, quem gosta, quem não gosta, eu amo, eu sou apaixonada naquele homem, Ah, e mais um recado, o meu corpo está aberto agora, não tá mais fechado não, agora eu decidi que eu vou viver, tá? Vou viver, vou fazer coisas boas pra vocês, vou curtir, olha que você vê que mulher linda que eu sou, olha que mulher linda, cara, ó, linda, maravilhosa, vai no show do Roberto Carlos, Você foi o maior dos meus casos, não sei se é assim que canta, todos os meus abraços, que ainda não, porque não sei, você foi... Entendeu? Tá? Ai, tem toda coisa bonita pra contar pra vocês, pra vocês, mas não posso ainda, tá? Beijo, pequenininha sincerona. Tchau, tchau, tchau.